Amanhã a TV Atalaya realiza debate entre os candidatos ao governo do Estado de Sergipe. Será a partir das seis e meia da noite. Durante uma hora e quinze minutos, os concorrentes ao Executivo Estadual vão expor suas propostas de governo. Em virtude do debate, não teremos o Jornal do Estado amanhã, portanto.